Exclusivo, confissões de um ex-parceiro. Horas antes da sua prisão no Brasil para cumprir pena de 9 anos por estupro, Ricardo Falco, que já foi amigo íntimo de Robinho, fica frente a frente com o jornalista Roberto Cabrini. Uma entrevista reveladora com detalhes inéditos do que teria acontecido na noite do dia 22 de janeiro de 2013, em uma casa noturna da Itália. Ele é figura central do rumoroso caso Robinho. Que erro você cometeu? Quando eu fui depor de testemunha, eu não tenho falado toda a verdade, o que aconteceu realmente do que eu vi. Eu defendi o Robinho, na verdade, né? Ele não tinha tido relação sexual, que ele nem estava lá, que ele já tinha ido embora. Ou seja, você mentiu. Exato. Ricardo, você sente que foi traído pelo Robinho? Uma vítima, seis envolvidos. Dois a condenados por violência sexual. Sinceramente, olhando nos meus olhos, estou diante de alguém que participou de um estupro coletivo contra uma jovem no dia em que ela completava 23 anos de idade e que estava impossibilitada de se defender porque estaria embriagada. Quando essa jovem afirma que a condenação trouxe uma certa paz para ela, como é que você reage? Eu reajo normal. Você deve pedir desculpas a ela? Não, nenhum. Questionamentos. Confrontos. Por que, então, vocês combinaram o depoimento para todo mundo falar a mesma coisa? Por que você se preocupou tanto que o vestido tenha sido encontrado? Em uma das conversas com o Robinho, você demonstra preocupado. O Robinho falou. O advogado perguntou qual a prova que tem. Até porque a minha não tem prova nenhuma. Aí você responde o vestido. Noite de sexta-feira. Você pretende se apresentar à polícia? Não pretendo. Vou me apresentar. Quero só que acabe isso, porque fazem cinco anos que minha vida é um pesadelo. É um fantasma em cima de mim. Movimentação e expectativa na sede da Polícia Federal em São Paulo. Um pouco antes, a cerca de 20 quilômetros ali, Ricardo Falco, que já foi amigo íntimo de Robinho e também condenado a nove anos por estupro, se despede dos pais. Eu quero me entregar, passar o que tem que passar. Depois que pagar, estiver livre para recomeçar a minha vida do zero e voltar a ser a pessoa que eu sempre fui. Esses são, portanto, seus últimos momentos de liberdade. Sim. E então, minutos depois, ele se entrega à justiça. O desfecho de um caso internacional que mobilizou um mundo no futebol. São seis envolvidos que se consideravam, até aquele instante, amigos. Dois deles, já condenados a nove anos por violência sexual. A estrela internacional do futebol, Robinho. Eu uso um corpo de delito, tá? E aí vai dar início ao convivimento da perna, né? Vai ser encaminhado para o juízo. É só isso. E seu então amigo, Ricardo Falco. O mesmo que acabamos de ver, se entregando à justiça. Exclusivo. Chegou a hora. Foram seis anos de silêncio. E muitos meses e longas tratativas. Até chegarmos ao dia das confissões e um ex-parceiro. Noite de quinta-feira, 6 de junho de 2024. Nesse momento, em algum lugar de São Paulo, estou prestes a me encontrar com o Ricardo Falco. Vai ser a primeira vez que ele vai se manifestar. Você vai dizer toda a verdade? Vou dizer toda a verdade. Faço questão. Eu estou há muitos anos guardando isso só para mim. Eu precisava colocar para fora e dizer toda a verdade e o que eu sinto. Vamos lá, então? Vamos lá. Hoje, Ricardo Falco tem 41 anos. O filho caçula de uma família de três irmãos. Figuras importantes num momento mais crucial de sua vida. Há alguma exigência nessa entrevista? Posso perguntar o que eu quiser? Pode perguntar o que você quiser. Sem problema nenhum. Na verdade, você fez apenas dois pedidos. Seus advogados e que a entrevista fosse realizada de dentro dos seus irmãos. O que está acontecendo. Exatamente. Por que isso é fundamental para você, seus dois irmãos? Porque eles são... Eles que me dão força. Desde sempre... Sempre estiver do meu lado. Tipo, num momento bom, num momento ruim. Então, fiz questão que eles estivessem aqui comigo agora. Eu acho que é válido ir me dar mais força ainda. Quem é o homem apontado como um dos principais personagens do caso Robinho? Um apaixonado pelo mundo da bola desde criança. Em 2002, se muda para a Europa. Com 20 anos, eu acho, apareceu para mim e para a Itália. Você fez um pé e meio? Ah, ganhei dinheiro, mas gastei tudo. Eu gostava muito da... De farra, né, cabrinho? De samba, gastei... Você perdeu tudo que você ganhou? Não é que eu perdi, né? Eu vivi tudo que eu ganhei. Fixa residência em Milão. Ganhava vida como assistente de um escritório de assessoria esportiva. É lá que ele conhece o jogador Robinho. Após ser apresentado por um amigo em comum. O Jair era motorista dele. Que era muito amigo meu já. Desde quando eu chefei. Você foi motorista do Robinho? Não fui nada. Eles falaram isso aí na mídia, que eu era motorista dele, mas nunca trabalhei para ele. Você tinha uma seda funcionária do Robinho? Não, nunca fui. Só amigo? Só amigo. Amigo do quê? De noitada? De balada? Não, do dia a dia mesmo. A gente ia muito em restaurante. Eu ia muito no treino do Milão. Aí às vezes a gente ia para a festa juntos. Ia na casa dele almoçar. Ô, vem aqui, vou fazer um negócio aqui em casa. Eu, ele com a família dele, com a mulher dele. O que você achava do Robinho nessa época? Eu achava um cara bacana. Você sentia que ele confiava em você? Sentia. Ele confiava a ponto de eu levar os amigos dele para sair. Quando ia para lá passear. E ele dá o cartão dele para mim gastar na noite. Que segredos esse homem reserva? Qual a história por trás desse momento? E se conecta imediatamente ao outro. Milão, 22 de janeiro de 2013. Boate Sil Café. A vítima, uma jovem albanesa que completava 23 anos. Música alta. Bebidas. Em um dos espaços privados do local, os dois grupos se juntam. Gostaria que você descrevesse detalhadamente o que aconteceu naquela noite, naquela boate. Ela chegou na mesa. Ela queria até vir antes, mas a esposa do Robinho estava na mesa. Aí o pessoal falou, não vem porque a esposa do Robinho está aqui e tal. E ela estava na intenção do Robinho. Foi embora, aí ela ficou com a gente na mesa. E um dos amigos dele começou a ficar com ela. Aí chamou o Robinho. O Robinho entrou, os outros foram atrás. Aí o Robinho saiu e me chamou e falou, vamos lá. Eu entrei. Quando eu entrei, eu vi o que estava acontecendo. Não é que eu fiquei abismado ou nada. Porque a pessoa não estava jogada no chão, como ela diz, não estava nada. Nós tivemos uma relação superficial e rápida. Eu e ela, nós estávamos em pé, tivemos troca de horários, a gente trocou beijos. Fora isso, eu fui embora para a minha casa e ela continuou no local com os outros, se divertindo como uma pessoa totalmente consciente. Nenhum momento ela empurrou ou falou, para. Foi quando apareceu segurança. Saíram todo mundo. O Robinho tinha até saído antes. Saíram. E daí nisso, ela saiu e ficou chorando num canto. É quando a vítima relata ter ocorrido o estupro coletivo. Tomei mais de um copo de vodka com energético e algumas taças de espumante. Um dos amigos tentou me beijar. Eu recusei, mas ele continuou insistindo. Depois disso, me lembro de estar no camarim e o mesmo amigo forçando um beijo. Um segurança apareceu e o retirou do camarim. Só me lembro que Robinho e um amigo começaram a se aproveitar de mim. Depois chegaram mais quatro rapazes. Dois deles eu lembro de terem participado. No começo, pensava que Ricardo Falco tivesse ficado só assistindo. Quando tudo acabou, eu comecei a chorar. Ela mesma tava na mesa e se serviu. A mesa era de quem ali? A mesa era do Robinho. Quem tinha pago? O Robinho, né? Que era uma garrafa que ele pagou pra gente e tava lá. Ela se serviu e fez o drink dela e bebeu. Quanto tempo demorou isso? Falar que não durou nem dez minutos, Cabrinho. Nem dez minutos. Te garanto. Dez minutos, uma mulher, seis homens. Não. Seis homens estavam lá dentro, mas não foi seis homens que teve relação com ela. Relação, relação mesmo, dois. Eu acho que mais dois oral. E eu e mais um que não tivemos contato nenhum com a vítima. E como é que você classifica o que aconteceu? Morgia, Cabrinho. E as oitadas costumavam terminar em sexo? Não. Nem todas. Nem sempre. Até porque ele tem a família dele. Eu não. Eu ia pra curtir com meus amigos e voltava pra minha casa. Onde foi a cena que acontece tudo isso? A chapelaria. Acho que é um local aberto. Você já tinha usado a chapelaria pra sexo? Não, nunca. Lá nada. E por que nesse dia aconteceu na chapelaria? Então, não sei, Cabrinho. Não sei te responder isso aí. Porque um dos rapazes que tava com ela, levou ela pra lá. Pegou e entrou com ela. Alguém se preocupou com algo? Porque ela foi embora comigo, eu levei ela embora, né? Porque ela chorava. Ela chorava, falando, pô, não podia ter acontecido isso. Ela não chorava porque tinha sido estuprada? Não. Ricardo. Mas se ela chorava, porque ela não tinha sido respeitada em algo. Ela chorava porque bateu arrependimento, Cabrinho. Não é um choro. Porque o que eu falo, se fosse um choro de, ah, fui estuprada, não sei o que, ela já ia pra delegacia, Cabrinho. O fato dela não ter ido imediatamente à delegacia não exclui o estupro. Ah, Cabrinho, é, aí é cada pessoa pensa de um jeito, né? Eu penso diferente. E você admite que havia uma intenção de embebedá-la pra facilitar as coisas? Nunca, nunca, nunca. Não precisa, Cabrinho. É essa a acusação? Que ela foi embebedada premeditadamente? Sim. Mas é o que eu te falo, Cabrinho, se ela não alegar que ela foi embriagada, que ela foi drogada, não tem como ela fazer uma denúncia de abuso. Até que ponto essa jovem teve o direito de dizer, não, eu não quero isso? Isso, toda, toda hora, cada minuto. Ela não foi forçada, é isso? Não, jamais. A denúncia é feita no ano seguinte. Interceptações telefônicas e escutas colocadas em veículos são fundamentais para a investigação. Ricardo Falco foi gravado pela polícia italiana em várias conversas com Robinho. São horas de gravações. Nos primeiros dias, ela me escrevia. Dizia coisas do tipo, você sabe que eu não sou de fazer essas coisas. Eu respondi, o que eu sei é que você estava com um cara lá. Estava com um cara só. Falei que não lembrava de nada. Entrei na mente dela e disse que eu não estava. Ela estava brava porque achou que eu tinha que entrar no meio para separar. Eu vi que ela não se lembrava de nada. Aí foi quando eu entrei na mente dela. Em quase todas, Ricardo Falco dá demonstrações que vai proteger Robinho até o fim. Dei depoimento, falei toda a verdade. Só não falei o que fez. Falei que vi tudo. Me perguntaram se você estava lá. Eu disse que não. Falaram que eu estava mentindo. Eu repeti que você não estava lá e eu não precisava defender ninguém. Passei um pano para não complicar. Azar dela. Nas centenas de conversas que foram gravadas, você aparece muitas vezes tentando combinar depoimentos com o Robinho. Sim. Você admite isso? Sim, verdade. Admito. Se você é inocente, por que precisa combinar depoimento? Porque eu quis limpar a barra dele, Cabrini. Não foi nem para mim. Até porque eu não tinha feito nada e o meu depoimento, o único depoimento que eu dei foi como testemunha, Cabrini. Eu não dei depoimento como acusado. Ele nunca foi testemunha. Não foi indicado na primeira denúncia simplesmente porque a garota, a vítima, não se lembrava de quantas pessoas participaram na violência. O envolvimento de Falco surgiu durante as investigações, no cruzamento de dados, o que resultou na sentença em definitivo. Eu ligo diretamente a interceptação feita na conversa entre Robinho e Falco, que estão no processo. Falco afirma a Robinho. Minha única preocupação é que tivessem câmeras, porque se tivessem as câmeras, eles teriam percebido que eu estava com a garota. O fato de que não tivessem as câmeras foi nossa salvação. Por que o Robinho, num determinado momento, ele comemora contigo o fato de não ter câmera de segurança? Porque se tivesse câmera de segurança, aí ele estava lascado, né? Cabrini e os amigos dele. Se tivesse a câmera, ia pegar as imagens e ia provar que tiveram relação com ela, entendeu? Aí não ia ter como encontrar o vídeo, não ia ter. E hoje até pra mim, eu vou te falar a verdade, pra mim seria até bom se tivesse câmera lá. Pelo menos ia mostrar que eu estava no meu canto ali sem fazer nada. Uma das conversas preocupa Ricardo Falco. Ele admite estar com medo que seja encontrado o sêmen dele no vestido da vítima. Tenho certeza que alguma coisa minha vai constar. Porque eu estava daquele jeito, já nem lembro se escorreu uma gota ou não. Eu fiz o exame hoje. Certeza que a hora que sair o resultado do exame, os caras vão me chamar. Eu tô meio assim. Pode ter caído na mina. Nesse trecho, por exemplo, Ricardo, uma das conversas com o Robinho, você demonstra preocupado. O Robinho falou, o advogado perguntou qual a prova que tem. Até porque a minha não tem prova nenhuma. Aí você responde, o vestido. O vestido? Porque ele que me falou. Não, porque eu sabia que tinha um vestido. Porque ele estava preocupado. E por que você se preocupou com o fato desse vestido ter sido encontrado? Eu me preocupei mais por ele em si. Você afirma que não estuprou essa jovem? Afirmo. Afirmo de... Com tudo que eu possa ser possível, eu afirmo pra você. Mas o seu esperma foi encontrado. Isso aí foi um negócio que foi um choque pra mim. A própria vítima fala assim, Alguma coisa tá errada, porque eu não tive relação com o Ricardo Falco. Ela lembrava de ter feito sexo oral com o Robinho e com penetração com outra pessoa. E depois eles inverteram. Nesse ponto, o Robinho pediu um preservativo ao amigo. O vestido estava sujo e foi dado para a polícia. Nele foi constatado material genético de Falco. Não de Robinho, porque ele usou preservativo. E o advogado dela disse que os primeiros... Ele vai falar que é meu, porque no exame falaram que era meu. Quando saiu o exame, falou que é dele. Porque só eu fiz o exame. Ninguém fez o exame, Cabrinho. Só eu. Ninguém mais fez o exame. Isso não mostra a sua culpa? Eles podem forjar o que quiser. Não mostra, Cabrinho. Pode mostrar pra eles, pra justiça. Mas eu tô em paz. Quem iria forjar? O negócio do exame pode ter sido a própria justiça. Sabe por quê, Cabrinho? Porque eu morava lá. Como assim? Porque eu fiz o exame. Só eu fiz o exame e a roupa dela tinha esperma. Ela alega que esse esperma é de um outro fulano. Eu não vou citar o nome. Você sabe que isso foi usado, inclusive, pra sua condenação. Sim, eu sei. Ricardo, você sabe que já está condenado há nove anos. Vai ter que cumprir a pena aqui no Brasil. Ou seja, não faria diferença se você admitisse ou deixasse ele admitir nesse momento. Eu estou diante do estuprador? Não, jamais. Estar diante de um cara correto. Um cara de coração bom. E por que, então, vocês combinaram o depoimento? Pra todo mundo falar a mesma coisa? Eu combinei o depoimento pensando nele, pra ser fiel à amizade, Cabrinho. Pra limpar dele. Mas se, em verdade, vocês não cometeram o estupro, pra que combinar o depoimento? Porque o problema é o seguinte, Cabrinho. Não cometemos. Mas, que nem aconteceu, ele foi lá e foi sincero quando ele foi depor. Ele foi lá e falou, eu tive uma relação com ela mesma. Ele... E por que você não fez o mesmo? Por que eu não tive ela? Ele ensinou que você também teve relação. Eu não tive relação com ela. Não, mas o que ele fala não me interessa, Cabrinho. Mesmo com a história do vestido, com a história do esperma? E o que importa pra mim é o que a vítima fala. Eu nem encostei na menina. Mas por que, num determinado trecho, você e o Robinho conversam com a sua possibilidade de jogar a culpa nos que estavam já no Brasil? Sempre quis proteger ele. Como o pessoal tava... Jogando a culpa nos outros? Foi o pensamento seguinte. Como o pessoal já tava no Brasil, ninguém ia chegar neles aqui porque não tinha nem como. É leal fazer isso? Pô, não é leal. Mas era uma coisa que não ia prejudicar ninguém, Cabrinho. De falar bem a verdade. Em um determinado momento das suas conversas, você faz uma ironia. Vai dar cinco cestas básicas. Ah, Cabrinho, vou te falar. Esse exáudio aí é conversa de homem. É, a gente fala, é o nosso jeito que fala. E foi o que eu falei. Tipo assim, não vai dar nada. Na minha cabeça não ia dar nada mesmo pra eles, pra ninguém. E falei, vai dar cinco cestas básicas e acabou. E resolveu o problema. Eu estava conversando com pessoas que não são pessoas confiáveis, não são meus amigos. Pra quem não sabe, jogador de futebol sempre se aproxima muita gente pra tentar arrancar dinheiro. A quebra do elo de fidelidade. Qual foi o momento que você ficou mais decepcionado? Eu acho que no dia que leram o depoimento dele pra mim. Mágoas, ressentimentos. Que parte principalmente, que ele se decepcionou? A hora que ele falou que eu que armei tudo isso, que eu estava de esquema com a vítima pra tomar o dinheiro dele. Você chegou a pensar em tomar o dinheiro do Roberto? Jamais. Você tem consciência que essa acusação que ele fez é muito grave? Sim. Você seria parte de uma quadrilha? Sim, aí exato. Aí eu seria parte de uma quadrilha, exato. Aí eu ia estar erradíssimo, né? Ricardo, você sente que foi traído pelo Robinho? Sinto. Então o que você pretende dizer a ele, Leandro Presídio? Eu pretendo dizer a ele que eu me senti um homem traído. Até pelo fato, depois de tudo que aconteceu, ele nunca ter me dado um telefonema pra saber como que eu estava. Nem de ajuda financeira. Pra saber como que eu estava, se estava tudo bem. Nas conversas, ele chega, inclusive, a questionar a relação que ele teria contigo. Ele falando que eu não era uma pessoa confiável, né? E que ele não era meu amigo, que ele me via às vezes. Você entende que pra salvar a própria pele, ele jogou a culpa em você? Por ser quem ele é, né? Ele acabou meio que tentando desviar o foco e jogando meio que em cima de mim o foco. Até pelo fato que eu que morava lá. As outras pessoas não moravam lá, já tinham vindo embora. Então acabaram nem entrando no processo, inclusive. Ficou eu e ele porque eu morava lá. Como é que você classifica essa postura? Eu já classifiquei em várias, ô Cabrini. Eu já classifiquei em um cara traíra, que foi muito traído comigo. Mas depois, pensando, analisando friamente também, eu analisei ele como um cara desesperado. Considerando tudo, o que dá pra fazer pelo Ricardo Falco nesse momento? É tentar fazer com que esse crime não seja considerado hediondo aqui. E tenta, na primeira questão e na segunda questão, anular tudo isso. Pra que ele não cumpra essa pena aqui no Brasil. Porque é uma decisão inédita. Você não tem nenhuma base legal pra fazer com que um brasileiro condenado em um país estrangeiro cumpra a pena aqui no Brasil. Que esses dois homens definitivamente condenados na Itália, o Robinho e o Falco, cumpram a pena no Brasil é um resultado ótimo. Se essa mulher estivesse aqui, nesse momento, diante de você, o que você diria a ela, Ricardo Falco? Eu vou falar um negócio pra você, Cabrini, de verdade. Se ela estivesse aqui agora, eu tenho certeza que ela ia falar pra mim que ela não tem culpa do que eu tô passando hoje. Porque ela nunca me acusou e ela sabe que eu não fiz nada com ela. Nada. Ela era, tenho certeza que ela seria a primeira a falar, desculpa pelo que você tá passando por hoje, só que eu nunca quis isso pra você. Tenho certeza absoluta, Cabrini. O que você faz questão que as pessoas saibam, Ricardo Falco? Saibam isso aí. Que eu nunca fui acusado pela vítima, nunca fui acusado, que eu era testemunha do caso. E ela fala em todas as partes do processo que eu não tive relação sexual nenhuma com ela. E o que você tá pensando? Eu tô pensando em chegar lá e tirar a cadeia de boa, Cabrini, trabalhar, estudar. Você tá pronto pra isso? Tô pronto, Ricardo, tô pronto. Me preparei. E você já sabe, o Câmara Record com Roberto Cabrini é logo depois de A Grande Conquista 2.